Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos, aparentemente eu tô doente, tô com gripe, não é covid, e não tive como gravar conteúdo, eu tinha alguns conteúdos ali gravados de uma série, um ranking de um mestre que eu tava fazendo com o Cassim, e a gente tava na melhor de 10, então espero que vocês gostem desses vídeos, foram partidas próximas do impossível, né? A gente acha que vai começar tranquilo, mas começou impossível o bagulho, então espero que vocês gostem dessas partidas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galinha que eu comi, viu? A Riot identifica que a careca rolo de bota contra Smurf É isso E aí E aí E aí E aí E aí Vai farmar, minha filha. Nem precisa ir da Gulbust, cara, esse. Quero perder tempo fazendo esse Aronga cansado aí, velho. Nem vale a pena. Vamos lá. 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 O que é isso? Deixaria alguém cuspir na sua cabeça? Halloween cuspir? Halloween careca? Alguém cuspir? Na, careca? 9, 99, 999, 9999, Halloween careca? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?